Alguém aí gosta de chocolate e cacau com doses de informação e recheio de entretenimento? Então vem para a programação da TV Cacau. Aqui descobriremos segredos do cacau fino, cacau comum, da cabruca, viajaremos pelas fazendas, contaremos as histórias do cacau e do chocolate, conheceremos as melhores marcas do país e teremos a cada dia informações valiosas sobre saúde, moda, beleza, vida, carreira, esporte, turismo, meio ambiente, economia, com apresentadores gabaritados que também são apaixonados por cacau e por chocolate. Tudo isso você encontra em um único canal, TV Cacau, produzindo conteúdo com o fruto do conhecimento. Tchau.